Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Aí, boiola, já deixei a luzinha rosa aqui em homenagem a vocês que ficaram o tempo todo falando assim É, Marcos, corta a barba, corta a barba. Eu gosto do estilo mendigão mesmo, dane-se, só que... Daí minha esposa falou assim, não, corta lá a barba que não tá legal, né? Aí eu fui e cortei, cortei o cabelo e tudo, mas não vem encher o saco não, tá? Tem uma luzinha rosa aí pra você, seus boiola que ficava reparando na minha barba. Bom, então vamos lá, pessoal. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, usa o meu link aí e se cadastra. Então, meus amigos, muita gente chateada aí com os desenvolvedores ou os controladores da Axie Infinity. Bom, então a nova temporada da Axie Infinity aí, essa semana, trouxe uma mudança importante que desagradou muita gente, né? As recompensas caíram pela metade. Até então, a galera que todos os dias fazia as respectivas missões básicas, acabavam ganhando aí 150 tokens de SLP, sendo que são 100 SLP no modo aventura e 100 SLP nas missões diárias. Então, conforme anúncio da empresa por trás do game, a SkyMavs, eu não sei se é essa a pronúncia, agora as recompensas dos dois modos caem para 50 SLP e 25 SLP respectivamente. E desse modo, o jogador que antes conseguia ganhar cerca de 5.040 reais por mês, verá sua renda caindo para 2.500 reais, de acordo com a atual cotação. Contei a inflação da SLP foi a principal justificativa dada pela SkyMavs para cortar pela metade a recompensa dos jogadores do Axie Infinity. Bom, e o jogo possui um mecanismo de controle inflacionário que queima os tokens SLP e AXS usados para gerar um novo Axie no sistema. No entanto, o número de novas moedas sendo geradas diariamente é muito maior do que a quantidade queimada. E segundo os dados da Axie Road Economics, no dia 21 de julho, uma quantia recorde de 208,8 milhões de SLP foram criados, enquanto só 37,4 milhões foram queimados. E o anúncio da nova temporada revela ainda que a quantidade de SLP necessária para criar novos Axies poderá aumentar no futuro caso permaneça o desequilíbrio entre oferta e queima de SLP. E os desenvolvedores admitiram que precisam usar com cuidado estratégias para equilibrar a economia do Axie Infinity. Bom, e o atual modelo do jogo, que depende de novos jogadores para sustentar, é visto por alguns especialistas como algo que se assemelha a uma pirâmide financeira. Mas até então, manda esses especialistas tomar banho. E se você gostou do jogo e está ganhando dinheiro com ele, vai lá, continua jogando, continua ganhando seu dinheiro e faz seu trampo tranquilo. Poxa vida, velho! Ganhar dinheiro jogando? Que coisa maravilhosa! Eu sempre quis fazer isso e nunca consegui na minha vida. E agora que tem oportunidade, eu já gosto mais de fazer outras coisas. Mas pra mim, obviamente, isso não se trata de uma pirâmide. Por quê? No momento em que a gente começar a ter menos usuários entrando, por consequência, o preço da moeda vai cair. Se o preço da moeda começa a cair, é uma resposta direta à quantidade de usuários. Se daí, de repente, eles lançam novas atualizações, trazem mais coisas interessantes pra plataforma, em si, por consequência, de novo, vão ter novos usuários entrando, a moeda valoriza de novo, cara. Então é um ciclo de um jogo que tem uma economia que pode ser transposta pra vida real. E vários jogos trabalham dessa maneira. A diferença é que o Axie Infinity trabalha com proporções de valores maiores. E se você quer saber mais sobre isso, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like e um comentário aí. Falou, pessoal! Até mais!